Olá, galera! Aqui é a Rey e eu vim fazer mais um game assustador pra vocês, meu povo. Gente, olha isso, olha esse game que eu achei na Play Store. Tá simplesmente escrito assim, Mithila Granny's Sister, que quer dizer a irmã da Granny, galera. Mithila ou Mithila, a irmã da Granny. Gente do céu, ela parece ser mais assustadora. E pelo que eu vi aqui, esse game foi criado por um fã, né, pra um youtuber. Então eu achei muito maneiro, achei que vale a pena a gente vir aqui jogar pra gente ver como é essa irmã da Granny, galera. Ô, meu povo, minha pova. Gente, eu já vou deixando de palavra secreta aí. Irmã, belezinha? As primeiras pessoas a comentarem irmã vão ganhar um belo coração. Mas tem que deixar também o que? O que? O likezão, meu povão. Comentou aí, irmã? Deixou o likezão? Se inscreveu no canal e ativou o sininho? Clica aí, galera, do lado do meu nome, inscrever-se e sininho. Tá o sininho? Então, bora pro game. Galera, eu nunca joguei. Tô simplesmente abrindo aqui junto com vocês, ó. Find out. Ache todos os botões de YouTube. Então deve ter algum botão do YouTube. Escape pela porta principal. Algumas portas são trancadas, então você precisará também achar. Beleza, botões de YouTube. Botões de YouTube. Olha, gente, a gente tem que achar as placas de YouTube. É uma versão Granny YouTuber, né? Eu acho. Vamos ver se aqui abre. Abriu. Mas eu acredito que ela venha atrás da gente. Olha que cama perfeita. Eu escondo? Não. Galera, não dá pra esconder na cama. Eu acho. Pelo menos tô tentando aqui. Não tô conseguindo. Será que dá pra esconder no armário? Ah! Ai! Tá lascado! Tá... Ó, gente! Vou dar uma risidade aqui. Eu me arrepiei. Foi toda, gente! Gente, eu não tô zoando. Eu tô toda arrepiada. Quase fiz xixi na calça. Como é que a mulher sai do armário, gente? Que lasqueira é essa? Que lasqueira é essa? Ai, meu Deus do céu. Por quê? O que é essa caixa? Eu não tô entendendo o que é essa caixa. Caixa! Mão! Tá. Até agora eu não consegui fazer nada. Na cadeira não dá pra entrar. E nessa porta será que eu consigo sair? Que eu não sou louca de abrir o armário. Porque no armário tava ela, né, gente? Aqui precisa de chave. Tá. Ai, meu Deus. Eu não sei pra onde vou, não. Eu vou seguindo. Os quadros são de quê? De nada. Tá. Ai, meu Deus. Mamãe. Vou falar pra vocês, hein. É muito assustador jogar assim, escuro, né? Acho que aqui abre. Não. 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 Aqui abriu. Beleza. Opa! Achei uma placa do YouTube. Eu preciso achar oito placas de prata e uma placa de ouro. Gente, eu acho demais ter que achar oito placas de prata. Que que é isso? Gente, oito placas de prata, né? Pra quem não sabe, o YouTuber, quando ele completa... Ah! Eu vi alguma coisa. Ah! Eu jurava que eu tinha visto, gente. Não, não, não. Vamos de novo. Essa irmã da Granny é muito assustadora, galera. Ah, meu Deus do céu. Como eu estava falando aqui, quando a gente completa... Será que ela vai estar no armário, galera? Eu estou com medo, mas vamos abrir. Não. Acho que não. Acho que agora está de boas, hein? Esse armário não abre, galera, eu acho. Não abre. Não abre. Quando a gente completa 100 mil, né? Seguidores... Ué, como é que a porta abriu sozinha? Eu, hein? Eu, hein? Quando a gente completa 100 mil seguidores, galera, a gente consegue ganhar de brinde, de presente, né? Por ter completado 100 mil seguidores, uma placa de prata do YouTube. E quando a gente completa 50 mil, ou 50 mil, um milhão, a gente consegue a placa de ouro, né? Vamos lá. Ai, meu Deus do céu. Eu estou cheia de medo. Realzão. Onde era a placa? Será que fica tudo no mesmo lugar? Vamos ver. Não. Acho que a placa era embaixo. Vamos ver. Ai, vai se lascar. É muito mais assustador que a Granny. Por que tu não vê ela vindo? Vamos de novo. Gente, eu vou jogar mais um pouquinho aqui para a gente tentar ver mais coisas, beleza? Vamos ver. Não é possível. Então, o objetivo é sair abrindo as portas, fugir dessa coisa assustadora, beleza? Eu não lembro em qual. Eu não sei se fica mudando aonde está a placa. Eu acho que fica mudando, galera. Porque, como vocês viram, foi em qual que eu tinha achado a placa? Foi aqui? Eu acho que não fica no mesmo lugar. Está vendo, galera? Eu não quero abrir e dar de cara com ela. Ah, achei. Ó, peguei. Pega a placa. Peguei, beleza. Então, eu já peguei uma placa aqui. E eu não sei se as placas estão só dentro dos lugares ou se elas podem estar também, por exemplo, penduradas. Não sei, né? Se tem alguma coisa atrás de quadro, será? Não dá, não dá, não dá. Atrás de quadro, não. Acho que não. Beleza. Gente, mas é muito grande. Ah, tem mais aqui, ó. Acredito que a gente consiga achar alguma aqui. Mas é... Tinha que ter um jeito de avisar que ela está vindo para a gente. Eu só acho isso. Eu não acho justo. Renatinha, você não tem que achar nada justo. É um game. Mas eu não acho justo estar abrindo uma gaveta e aí manda a Granny sair da gaveta, gente. Isso é meio lascado, né? Vamos ver se aqui... Não, beleza. Nada por aqui. Mas é muito grande a casa da moça, gente. Ai, meu Deus do céu. Opa! O que é isso aqui? Tem uma foto diferente. É uma foto de um casal. Ai, meu Deus, mamãezinha. Essa não abre, gente? Acho que não. Opa, aqui abriu. Opa, outra placa, galera. Já consegui... Ei, volta a minha plaquinha! Já conseguimos duas. Pega, lasqueira. Não está pegando. Pega! Ih, gente, bugou. Bugou que eu não estou conseguindo pegar a placa. Ô, moço, está bugado aqui, hein? Estou conseguindo pegar a minha placa de 100 mil, não, hein? Eu estou em cima da gaveta também. Vamos ver. Não pega, galera. Eu estou apertando todos os botões e não está pegando. Por favor, moço. Peguei, peguei, peguei. Beleza. Já conseguimos duas. Eu acredito que não vai ter mais na mesma gaveta, né? Aqui, vamos abrir aqui. Estamos melhor, né, galera? Eu não gosto de falar nunca que estamos melhor, porque sempre que eu falo que estamos melhor, a gente começa a se lascar. Nossa, aqui tem muita porta. Com certeza de ouro vai estar aqui, hein? Ah, mas essas não abrem. Beleza, essas não abrem, eu acho. Não. Só as gavetas, tá? Beleza, vamos lá, galera. Eu não quero encontrar a irmã da Granny numa gaveta. Só isso que eu não quero. Como ela cabe numa gaveta? É isso que não faz sentido também, né? Como é que ela cabe nessa gaveta, galera? Alguém me ajuda aí. Ah! Peguei, ó. Peguei, peguei, peguei. Já peguei automático aqui. Três de oito. Beleza. Ah, e a porta está emperrada. Então, talvez eu precise uma crowbar, alguma coisa assim. Beleza, gente. Vamos lá. Então, é essa a empirrada. É, né? É. Tá, vamos voltar. É porque é tudo tão escuro que é difícil de você lembrar de onde você veio, de onde você não veio. Aqui. Ai! Ah! Ai, mamãe. Ela está vindo atrás de mim. Ai, meu Deus. Ai, mamãe. Ah! Gente, eu vou jogar a última vida aqui. Pra gente treinar um pouquinho mais. E ver se a gente consegue achar essa tão famosa placa de ouro do YouTube, né? E ver o que que acontece. Será que a Granny aparece no final? Eu fiquei curiosa, galera. Será que a Granny aparece no final quando ela... Ah, essa... Eu sempre venho nessa e ela é sempre trancada, né? Eu acho que tem uma chance da Granny aparecer no final. Eu não lembro onde era a placa aqui, galera. Acho que era essa. Não. Ah, meu Deus, Renatinha. Onde fica essa placa aqui? Beleza. Peguei. Tá, show. Então, já pegamos essa placa. Da outra vez, eu vim pra cá. Então, eu vou vir pra cá. Vou mudar, hein, galera. Eu acho que eu não tinha vindo reto, não. Beleza. Vamos ver o que temos aqui. Ah! Ah! Só mais uma vez, gente. Não é possível. Gente, eu não sei o que que eu faço de errado. Eu não sei. Se ela ouve a gente, acredito que ela ouça, né? Por isso que eu esteja me lascando. Porque, olha, vou falar pra vocês, hein. Ah, não. Essa daqui é fechada. Sempre vou pra lá, galera. Beleza. A placa que tava, acho que tava aqui. Aí, beleza. Já meio que demos uma decorada. E como ela tava aqui, eu vou vir pra cá. Então, vamos lá. Ai, meu Deus do céu. Que medinho que dá desse bicho feio. Minha Nossa Senhora. Eu vou reto. Vou continuar. Tá trancado. Tá. Então, vamos dar meia volta. Eu acho que aqui não tinha nenhuma. Mas eu ainda não consegui decorar, galera. Vocês já conseguiram decorar onde estavam as placas? É muito difícil, porque os caminhos são muito loucos. Aqui não tinha nenhuma. Beleza. Vamos ver aqui. Eu acho que aqui tinha uma. Que eu lembro desse armáriozinho. Aí, ó. Beleza. Peguei. Tá. Peguei mesmo? Peguei. Tá. E agora? Agora eu vou vir pra cá. Abri. Tá. Foi. Aqui eu também acho que tinha uma, galera. Eu acho que aqui também tinha uma. Mas depois eu vou voltar. Que eu não sou trouxa. Depois eu vou voltar. Vamos ver se aqui tem. Gente, eu jurava que aqui tinha. Então, só se for na última. Vamos ver. É. Aqui, justo na última. Beleza. Peguei. Então, agora eu vou voltar e vou fazer outro caminho. Como? Acho que eu vou subir. Subir. Beleza. Meu Deus do céu. Pra lá. Eu vou subir mais um andar, gente. Que a gente ainda não foi no terceiro. Não preciso. Garanto que a do youtuber de um milhão tá aí. Ó. Tem mais a foto de alguém aqui. Que deve ser o youtuber pra quem ele criou o vídeo. E daqui foi da onde a gente veio. Então, não tem muito o que fazer a não ser ir nessa porta. Beleza. Entramos num banheiro. Opa, acho que tem uma placa aqui, hein? Ó. É. Já pegamos quatro de oito placas, hein, galera? Quatro. E aqui? Será que abre? Não. E aqui também? E não ia deixar uma placa dentro da privada, né? Mas tudo bem. Vamos lá. Ai, meu Deus. Ela foi pra lá. Vocês viram ela ali, galera? Ai, minha nossa senhora. Como é que eu faço? Eu quero entrar em algum lugar. Ai, será que ela tá aqui? Acho que não, hein? Ai, meu povo. Eu não tenho mais coração pra essas coisas, gente. Gente, se vocês gostaram muito desse game da irmã da Granny, deixa aí muito like que eu volto aqui pra tentar. Beleza? Mas vocês têm que deixar muito like porque eu tô com o coração aqui já na boca. Quase fiz xixi na calça. Vou precisar de uma fralda. Enfim. Deixa muito like aí, galera. Deixa a palavra secreta. Se inscreve no canal. E nos vemos no próximo game.